E começa em algumas horas uma grande promoção do AliExpress, férias de julho. Vou deixar o link aí embaixo na descrição, comentários e também cupons exclusivos para essa promoção vão estar disponíveis lá nos grupos do Telegram. Os links estão aí embaixo, então participem não só cupons, mas também promoções especiais dessa promoção gigante aí do AliExpress, ok? Links aí embaixo para vocês. Aí embaixo também tem o link da promoção no canal, que está chegando ao fim e você pode ganhar vários relógios tops. Então essa promoção de férias realmente vai estar bem interessante para comprar smartwatch, fone de ouvido. Bem top mesmo. E começa no dia 11 o Prime Day na Amazon. Dia 11 e 12 vai ter esse grande evento por lá. Muito desconto legal, inclusive na verdade já está tendo aí muitos descontos tops em produtos de tecnologia. Então vale a pena dar uma olhada, o link também está aí embaixo para vocês. Vamos lá para as ofertas desse vídeo. Continuando aqui na Amazon, tem o GTS 4 Mini, está com preço muito bom. Frete baratinho, 10x sem juros, fantástico. E o Truex 2, frete grátis, 10x sem juros. É um top aí da Amazfit, com recursos bem avançados para atividade física. Ótima opção mesmo. Indo para o AliExpress, tem aqui o Amazfit BPU. Menor preço que já vi nesse modelo até hoje. 129. Lembrando que alguns preços aqui são para novos usuários, contas novas. Se você abrir com uma conta antiga o preço sobe um pouco. Então BPU, excelente opção para quem quer um smartwatch de qualidade com um baixo preço. Tem Alexa, tem 5ATM. Boas funções no geral. Por esse preço você não encontra nada melhor no mercado. Lenovo K30. Comprei essa caixinha, tem uma qualidade realmente muito boa. De som, de construção. Tem uma certificação à prova d'água também interessante. E o design é bem diferenciado. Vale bastante a pena. Carregador da Baseus, de 30 mAh. Um carregador gigante, uma carga rápida. Com o cupom aqui, se é por 301. Nesse anúncio você também encontra versões menores de 10 mil e 15 mil. 15 mil não, acho que é 20 mil. Tá aqui ó, 20 mil. E tem os cupons aqui disponíveis, tá? Então tá valendo a pena. Tem também Hello RS4 Plus por 237. Preço muito bom. Uma tela, uma LED fantástica. Pulseira magnética. Bem interessante. GTS 2 Mini por R$358. Show! Zblaze Bialde 1 por C90, com GPS, 5 ATM, tela AMOLED. GTS 3. Também recomendo o GTR 3. Com o cupom incrível, que é R$26,00. Sai por R$500,00. Entrega funções bem avançadas. E pra fechar o Pro 3, outra tá com preço bem legal, R$1.086,00. Lembrando que esses são preços normais, né? Já já a promoção entra em vigor. Então vários smartwatches e produtos vão ter preços aí menores, tá? Lembrando que alguns produtos aqui e ali acabam não entrando na promoção. Não é todo o site que entra, mas boa parte entra e aí você consegue descontos bem legais. Vale a pena participar. Então é isso. Aí embaixo tem o link da promoção Férias de Julho e do Prime Day, que começa no dia 11, ok? Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.